O tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes recebeu a chama olímpica nesta terça-feira, há menos de 100 dias para os Jogos de Paris. A tocha chegou do Porto de Marseille, onde havia desembarcado no início do mês em um veleiro do século XIX que iniciou viagem na Grécia. Arnaud Assumani, campeão do salto em distância em Pequim em 2008, iniciou o percurso. Assumiram a tocha no revezamento Alexi Rankon-Kan, ouro no triatlo em Tóquio, em 2021, Nélia Barbosa, vice-campeã de canoagem no Japão, e Marie Patuilet, que ganhou duas medalhas de bronze no paraciclismo em 2021. A jogadora de basquete francesa Eliana Rupert segurou a tocha ao som da conhecida trilha do filme Carruagens de Fogo e de outras músicas do estilo esportivo. Também estiveram presentes no evento várias personalidades do esporte francês. A chama olímpica percorrerá 400 cidades e dezenas de pontos turísticos durante sua viagem de 12 mil quilômetros pela França continental. Além de visitar territórios ultramarinos franceses no Caribe, no Oceano Índico e no Pacífico. Os Jogos Olímpicos de Paris serão realizados de 26 de julho a 11 de agosto.